Olá, paz e bem, né? Estamos aqui no nosso Bairro do Parque do Católico para dizer A campanha da fraternidade está aí E o tema da campanha é Casa Comum, nossa responsabilidade E o lema bíblico é Quero ver o direito brotar como fonte de correio de justiça Qual riacho que não seca Olha que coisa linda, que coisa básica Quer dizer, no meio da Via Sacra está lá Jesus cai pela terceira vez E em vez de a gente meditar os mistérios da paixão e da morte de Jesus Cristo Aí vai vir o cara e vai dizer Você é culpado de ter uma casa e seu irmão não tem Vamos todos viver a igualdade debaixo da ponte Enquanto seu bispo na catedral, né? Está num ótimo ar-condicionado Isso é legal Que coisa linda, que coisa básica Como se igualdade fosse justiça Chama a atenção, né? Para a questão do direito do saneamento básico Que coisa incrível Não duvidem se aparecer na missa uma privada em procissão de mau gosto Para enfatizar o problema de quem não tem esgoto E sabe quem é a culpa disso, meu irmão? É sua Porque você paga o imposto exorbitante Inclusive de água e esgoto Para vir a CNBB dizer que você não está fazendo caridade o bastante Gente, desde 1986 Quando a CNBB lançou a sua campanha político-subversiva Ambígua Terra de Deus, terra de irmãos Né? Que sobre... Que eu vi que essa porcaria não prestava Era falsa piedade com o comunismo de verdade Por baixo dos panos Defendendo que o único domínio real e legítimo sobre a terra é o divino E por esse direito particular à propriedade devia ser abolido Gente, isso vai completamente O que o Papa Leão XIII determinou Pô, pelo amor de Deus São Tomás de Aquino defende a terra O direito à propriedade A igreja católica defende o direito à propriedade Você conseguiu Você conquistou com o suor do seu rosto Então no final Não era uma campanha Que pregava a fraternidade Mas uma luta de classes A CNBB prega o ódio e não o amor Ela quer a guerra e não a paz A atuação da CNBB é lamentável Ela se preocupa em ser... Em uma política, né? Botar uma política social e comunista Ao invés de botar a fé que é em Jesus Cristo Ao invés de falar da situação moral que vive o povo brasileiro cada vez mais decadente Porque tem que botar essa ideologia de gênero Essa ideologia marxista E a CNBB fica calada E você tem sempre na campanha da fraternidade Quase sempre o tema é político oportunista de esquerda Ora é o índio, ora é o idoso, ora é o deficiente físico Que em 40 dias eles tem destaque E depois eles são jogados num cantinho Gente, eu lembro da campanha da fraternidade em 2006 Campanha da fraternidade em 2006 Era dos deficientes físicos Eu ligava a TV, tava lá na missa Tava lá os deficientes físicos Falando, tava ali de destaque Depois da campanha da fraternidade Passou os 40 dias da quaresma Deve ter havido cura em massa Porque eles sumiram Mas é tudo isso pra ficar de bem com o mundo Olha, eu morro de saudade de Dom Eugênio Salles Que não deixava imagem sacra Serem carros alegóricos Em escola de samba Porque a nossa fé não é firula E se tu é catequista Tu tá lascado Porque além do trabalho divino Maravilhoso que você faz Você tem que enfiar o tema E o lema Junto com um monte de musiquinha Na cabeça das crianças Em 40 dias Que depois vai ser esquecido completamente E o sentido da quaresma Que é de conversão Junto a paixão e morte Nosso Senhor Jesus Cristo Passou por segundo plano Ou em branco Isso é absurdo Campanha da fraternidade é um absurdo Senhores bispos Se vocês honram as vossas batinas E querem o bem do povo Vão lá no Senado Vão lá em Brasília Coloquem esses políticos contra a parede Porque vocês tem poder e autoridade pra isso Em vez de ficar azucrinando o povo Que paga imposto e que vive oprimido E que os senhores vêm fazer eles se sentirem culpados Pelos poucos que ele tem Pelo pouco que esse povo tem Você vai lá e faz eles se sentirem culpados Vocês vão atrás dos mais fracos Vocês são os covardes Mas sabe por que a maioria desses bispos não faz nada? Porque foram eles que colocaram essa gentalha sem vergonha lá Que só faz roubar esse país Se você duvida Veja a campanha da fraternidade de 2015 Não precisa ir muito longe não Que o tema era Fraternidade, igreja e sociedade Lema Eu vim para servir Campanha da fraternidade do ano passado 2015 O que que você tem lá? Vocês acham que eles vieram servir a Jesus? Ou os donos desse mundo? Os caras que estão cagando na cabeça de vocês? Se vocês duvidam do que eu estou falando Vejam o meu vídeo Não assine Eu vou colocar o link aqui embaixo Para esse vídeo não ficar muito longo E eles são tão cara de pau Que ele coloca a foto do Papa A gente, nada é sagrado para esse povo Nada, nada Para esse tipo de gente Nada é sagrado Tá? Campanha da fraternidade Você tem que acabar Paz e bem Até a próxima Amém Amém Amém